No coração do Sol, palpita toda a vida do nosso sistema solar, e sua força de gravitação mantém dentro de suas órbitas todos os nove planetas, e sua atração rege todos os movimentos da família solar. Assim nos descreve o livro O Cristo Cósmico. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta para resistir a sua tremenda força. Mercúrio, o mensageiro dos deuses e senhor da ciência, movimenta-se com velocidade assombrosa. Vênus, o astro da música, amor e beleza, segue um pouco mais devagar. A Terra, sob a sábia condução do senhor Melquisedeque, o rei do fogo, segue mais lenta. E assim vai até Netuno, o senhor da sabedoria oculta e rei dos mares. E o mestre sintetiza. Esse maravilhoso conjunto forma uma rede misteriosa e sublime, tecida esplendidamente a partir de múltiplas trajetórias, que de forma sutil e harmoniosa mantém o nosso universo firme em sua trajetória. E aí